A CIDADE NO BRASIL O Profissão Repórter de hoje vai mostrar a experiência dos países que mudaram as leis sobre as drogas. Tiago Joque. Em Portugal, ninguém pode ser preso por usar drogas. O país tem uma ousada política que inclui tratamento e até moradias sociais. Eles foram melhorando, melhorando. Está excelente. A gente aqui tem tudo. A repórter Palma Kamey foi aos Estados Unidos, onde 20 estados legalizaram a maconha para fins medicinais. E a partir do ano que vem, dois desses estados vão liberar totalmente o uso da droga. Eu fui conhecer as pessoas que querem entrar nesse negócio milionário. E o repórter francês Pierre Morel foi ao Uruguai, onde o governo vê a legalização da maconha como forma de combater o narcotráfico e as drogas pesadas. Aqui eu sou numa região de consumo do pasta base e eu vou tentar me aproximar das pessoas para falar com eles. Suerte. Bastidores da notícia. Os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Portugal. Um dos primeiros países do mundo a adotar uma polêmica mudança na lei. Desde 2001, ninguém aqui pode ser preso por usar drogas. Em 2007, começaram a surgir as smart shops aqui em Portugal. Em março desse ano, o governo proibiu a venda de substâncias químicas nessas lojas. Até o início do ano, era possível comprar drogas alucinógenas em mais de 40 lojas em Portugal. Depois da morte de alguns clientes, esses produtos foram proibidos. Hoje, qualquer um pode usar drogas, mas ninguém pode vender drogas. Eu fiz um furo nessa bolsa, uma bolsa de levar máquina fotográfica. E essa camerazinha aqui, eu vou colocar aqui dentro. E é assim que eu vou circular pelo centro de Lisboa, que fica bem aqui, do lado do meu hotel. Você é brasileiro? Brasileiro. Eu sou do Porto Alegre, sou gaúcho. Ah, é? Não há problema, fica tranquilo. O que é isso aí? Isso é erva, é maconha. Também tem coca boa. Não, eu não quero, não, obrigado. Aqui tem mais um, uma pessoa oferecendo, eu tô me aproximando dele já. É boa xixi, boa. Não tem polícia aqui, né? Não, cara. Tá brincando aqui. Eu também tenho boa coca. Pouco mais de 100, 200 metros ao terceiro. Estou sentado em uma mesa aqui, numa das principais ruas de Lisboa, que é a Rua Augusta, muito turística. Não quero ir, vocês. Querem coca ou o quê? O que é que acha? Não, eu não quero. Eu quero. Então pode fumar um chá, um meio português, não há problema. Eu não quero, obrigado. Não quero mesmo, te agradeço. A polêmica mais recente das leis sobre as drogas está no nosso vizinho Uruguai. O governo já aprovou a legalização da maconha na Câmara dos Deputados e, nas próximas semanas, deve aprovar o assunto no Senado também. Os governistas argumentam que legalizar a maconha será um golpe no narcotráfico. Para a oposição, além de não atingir o problema maior, que é a pasta de coca, o projeto vai estimular o consumo da maconha. É para lá que enviamos nosso convidado francês, Pierre Morel. Viviana, de 51 anos, toma dezenas de remédios para dor nas costas. Ela usou a maconha três vezes e sentiu um alívio das dores. Conseguiu dormir uma noite inteira em muitos anos. Quem ofereceu foi o filho. Então, eu pedi que não tomassem os calmantes, nem os remédios para dormir e que provássemos que fumassem naquele momento. Então, era como que, o que é isso? O que me fez? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sofro o dolor. Alguns médicos não gostaram da ideia, mas com o deles foi diferente. Me disse, mira, me parece bárbaro. Se o conseguís, comê-la, masticá-la, sete ensalada, sete lo que te dê la gana. Realmente, não te la puedo recetar porque não é legal. Enquanto a lei ainda está sendo discutida, Viviana e o filho querem aprender como plantar maconha em casa. Uma aula de como plantar maconha em uma pizzeria. Claro, é que este lugar é como o centro da cultura canábica dessa zona. Vamos apresentar agora, por exemplo, eu vou apresentar um método que é muito simples, que é como um vaso de água. E, bueno, aqui o que se vê é algo comum por falta de luz quando a planta produz um tamanho muito largo. Juan, um dos palestrantes da aula, é webdesigner. Ele ficou sete meses na cadeia por plantar maconha em casa. Depois disso, decidiu criar uma associação de estudos da maconha. Eu e o Daniel Paranel, que estamos aqui no Colorado, nos Estados Unidos. A gente está em um bairro de Denver, um bairro industrial. A gente está procurando uma plantação de maconha. Um lugar um tanto quanto deserto. Abra a janela aí, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Está sentindo o cheiro? Cheiro forte de maconha. Acho que chegamos. Em dois estados americanos, a maconha estará totalmente legalizada a partir do ano que vem. O Colorado é um deles. Aqui já se podia usar a droga como medicamento. E, curiosamente, o primeiro estado a regulamentar a maconha foi o primeiro a reprimi-la. Em 1937, foi feita a primeira prisão por venda de maconha aqui nos Estados Unidos. Foi aqui nessa esquina de Denver. Samuel Caldwell foi preso por vender alguns cigarros de maconha. Ele cumpriu quatro anos na prisão. Felipe? Tudo bom, Caldwell? Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Prazer. Como é que você mora aqui? Eu moro aqui faz oito anos. Oito anos? É. Bom, a gente está aqui para fazer uma reportagem sobre o uso de maconha aqui no Colorado, né? É o lugar certo. É? Por quê? Porque aqui a cultura da maconha é muito disseminada, assim. Você acha que o pessoal do Brasil vai ficar um pouco chocado de... Acho que sim. Acho que sim. É? É. Por exemplo, é o tipo de conversa que eu não teria com meus pais, por exemplo. É mesmo? E você fuma maconha? Não, eu não fumo maconha. Eu já experimentei, mas eu não fumo. Hoje em dia eu não fumo mais. Por quê? Maconha tem um efeito que não combina comigo, sabe? De deixar você preguiçoso. Eu já sou naturalmente desse jeito, então eu não preciso de nada que me... que contribua com... sabe? Para a grande parte dos consumidores, a maconha tem efeitos relaxantes. Aqui, ela é reconhecida como um possível tratamento para doenças como câncer, epilepsia e glaucoma. Hoje, todo paciente precisa de um atestado médico para conseguir esta carteirinha que permite a compra da maconha no Colorado. Eu uso maconha medicinal há quatro anos. Tive uma fratura na cabeça e um amigo me ofereceu, dizendo que aliviaria as náuseas. Acho que chegamos. 20 Estados americanos já liberaram maconha para fins medicinais. Com a liberação total da droga, estima-se que a indústria local terá que atender até 3 milhões de novos consumidores. Oi, eu sou a Paula. Oi, come on in. Está falando que a gente vai passar por várias portas, que é uma questão de segurança. O que é contra o roubo? Ah, é só para proteção, para os propósitos de segurança. Forças de segurança. Uau! Eles gostam de música. Sim, nós jogamos música para eles e música para nós. Então... Nick é formado em agronomia. Trocou o cultivo de alface pelo de maconha. Aqui nessa plantação existem mais de 30 tipos de maconha, que vai ser vendida como medicamento. Úmido e quente aqui dentro. Ele falou que é justamente para as plantas poderem crescer bem. Uma luz de cor diferente, amarelo. Yellow, yellow light. Então, nós mudamos a luação. E é isso que nós fazemos. Ele está falando que tem que ser cultivado assim dentro, porque aqui no Colorado neva. Sexta-feira passada, por exemplo, nevou. Teria destruído as plantas. E assim eles conseguem cultivar o ano inteiro. No Uruguai, enquanto a nova lei não é aprovada, algumas pessoas recorrem a plantações caseiras. Dentro dos quartos, dentro dos armários. Senhoras e senhores, seja bem-vindo na Jamaica. A temperatura interior é de 25.3 grados centígrados. O que vai mudar para os autocultivadores depois da lei, da legalização? E a tranquilidade de cada um de poder ter isso sem se sentir um criminal ou mirado por os demais, não? Quem mostra as plantas é Juan. São de um amigo dele que não quer aparecer. Na terra onde estão plantadas as plantas, é um sustrato preparado. Juan é um dos donos desta loja numa pequena galeria no centro de Montevidéu. É a primeira da cidade feita para quem quer plantar maconha. O que precisava? Eu queria conseguir um cooler. Ah, um cooler. Tá. Me queda, me queda, salem 350 pesos. É para plantar em teu domicílio? Claro. Ah, ok. 10 litros. Ai, a gente chama. Juan, parece que é um negócio que funciona muito, que funciona muito bem, não? Nunca para, um ou dois pesos. Tienes que entrar esse dia? Sim, todo dia, todo dia, todo dia, sim. Se for aprovado no sedado do mês que vem, o projeto que prevê a legalização da maconha no Uruguai, cada pessoa vai poder plantar até seis pés em casa. Vende aqui todas as coisas para plantar em pouca quantidade. Por exemplo, estes são produtos fertilizantes. Estes são produtos para o controle biológico de bacterias e doenças. Depois, isto é um fertilizante, um nutriente básico. Onde aprendiste tudo isso? Por internet, plantando e experimentando e compartilhando com amigos. Tem uma Copa Mundial do Cannabis? Não, Uruguai. Uma Copa Uruguai do Cannabis? Tem uma Copa Mundial, sim, em Holanda. Eu ganhei o ano passado, que esta é a minha Copa, eu ganhei o ano passado a categoria exterior. Não, na verdade, eu não sabia que tudo isso existia. É a primeira vez que estou escutando falar disso. Milhares de pesquisas com a maconha já foram feitas nos Estados Unidos. A criatividade da indústria americana gerou novas formas de consumir a droga. Os produtos que eles já testaram, manteiga, azeite, mel, gerante, chocolate, barra de granola. Tem umas coisas meio curiosas, do tipo batom, hidratante e até palito de dente com maconha, eles já testaram aqui. Inclusive aqui, tem uma barrinha de chocolate que tem 300 miligramas de THC, que é o princípio psicoativo da maconha. A liberação da droga aqui vai impor um limite de no máximo 10 miligramas de THC. Um dos principais elementos da maconha para cada dose de consumo. Esse limite começa a valer no ano que vem. Então isso pode ser um pouco perigoso, não é? Sim, 300 miligramas de THC para alguém inexperiente podem causar reações bem complicadas. A pessoa pode se sentir ultra-paranoica, ter experiências psicóticas, pode adormecer e sentir-se paralisada. Nos últimos 10 anos no Colorado, 14 crianças tiveram overdose de maconha. Mas nunca houve nenhuma morte. Eles vão abrir uma empresa para testar a potência da maconha. A regulamentação da maconha também impõe restrições aos comerciantes. Quem quiser participar desse novo mercado, tem que ter a ficha criminal totalmente limpa. Eu sou um químico. Eu li sobre isso e pensei, meu Deus, isso é uma oportunidade. Nenhum deles usa maconha. Ever? Não. Bom, quando eu era adolescente, claro que sim. Vamos entrar? Chegamos. Esse aqui é o apartamento da Priscila, com licença. Priscila mora nos Estados Unidos há 5 anos. Só que tá mais limpo. Você usa maconha? Eu uso. Pra que uso e como que você usa? Eu geralmente fumo pra dar uma relaxada, tipo, depois do trabalho, em casa, ou no final de semana com os amigos. Enfim. Assim como comida também, é tudo uma questão de moderação, de saber quando fazer e quanto, né? Se você comer um monte de cheeseburgers, é super tóxico pra você, assim como muita droga, qualquer tipo de drogas. Mas Priscila consegue a maconha com amigos, que tem o atestado médico. Compartilhar a maconha também não é crime no Colorado. E se eu vou trabalhar? Lógico que não, né? Eu sou uma babá e eu não gostaria que a minha babá fumasse e fosse trabalhar. Então eu jamais faria isso com o filho dos outros, né? O pessoal no Brasil geralmente enrola, mas aqui muita gente usa o pipe, que é o catimbinho. No Brasil a maconha ainda é um tabu, né? A sua família sabe que você usa maconha? Sabe, mas é uma coisa que a gente não conversa muito. Minha mãe ficou super chateada quando eu contei pra ela. Então eu não tô com muito no assunto, mas ela provavelmente vai assistir. Eu vou me encontrar agora com a Jo Maguire. Ela é ativista e exige leis mais duras pra venda da maconha aqui no Colorado. Isso afeta a minha família e eu tenho um filho que ficou viciado em maconha. Isso realmente prejudicou sua vida. Ele viveu como um mendigo por um tempo. O começo era só maconha. Ele achava que era seguro porque é uma droga natural. Mas ele usou outras drogas e um dos avanços foi parar de beber. Hoje ele conseguiu um emprego e está tentando recomeçar a vida. Eu tô chegando agora numa clínica de desansoxicação mais conhecida da Uruguai. Aqui tem pessoas adictas com pasta base, maconha. Eu vou ver o que acontece aqui. Nesta clínica, quem faz tratamento pra se ver livre do vício é contra a legalização da maconha. Esse menino tem 14 anos e usa drogas desde os 10. A partir do momento em que legalizar a maconha, as pessoas vão consumir mais. Claro que não são todos que vão se viciar. Mas quem tiver uma predisposição vai se viciar. Pesquisas mostram que a maioria da população uruguaia é contra a liberação da maconha. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados prevê que a maconha será vendida nas farmácias e o governo do Uruguai vai controlar toda a produção, distribuição e venda. O que preferimos é que, já dispostos a consumir, que o façam em um sistema seguro, legal e regulado. Esse é o deputado, autor do projeto que defende a legalização da maconha. E uma estratégia é tratar de separar os mercados. Ele defende que quando um consumidor de maconha não precisar mais procurar traficantes, terá menos chances de conhecer outras drogas. Uma das maiores preocupações por aqui é o consumo da pasta base de cocaína, uma droga semelhante ao crack. Aqui eu sou numa região de consumo da pasta base e eu vou tentar me aproximar das pessoas para falar com eles. Eu sou francês, mas eu trabalho para a distribuição brasileira. Se eu quero tentar, eu acho que não. Tenho cáncer, com os ovaios, me alivia, me energiza o corpo. Diminuir os dolores, mas destruir o corpo, né? Me destruiu o corpo, obviamente. Por um lado, me faz um bem, por outro, me faz um mal. Se eu sou consumidor de pasta base, pá, não serve para nada. Se eu sou uma mulher, se eu sou uma coria. O que quer dizer a uma pessoa que quer consumir pasta base? Que não o haja. Que não o haja nunca. Suerte. Eu achei impressionante como eles estão destruindo a vida deles. Eu acho que o jeito de tomar essa droga é muito degradante também. Porque a forma de tomar assim é horrível. É uma coisa difícil de ver. Esse morador de rua não encontra mais veias no corpo para injetar heroína. Essa imagem eu gravei em um lugar que já foi conhecido como o maior mercado de heroína da Europa. E pesquisando na internet, é possível encontrar imagens de Portugal de 10 anos atrás. Filas de usuários. 10 anos depois, as filas são para quem busca tratamento. O que que dá? Se não fosse o programa deles, eu não estava aqui, já estava debaixo do chão. Em 2001, Portugal mudou sua política para o consumo de drogas. Parou de prender e começou a cuidar. Estou bem, estou bem. Essas vezes estou bem. Qual que é o gosto da metadona? É um bocado amargo, amargo mesmo. Nessa van, o governo português distribui metadona. É um forte remédio com a mesma origem da heroína, que diminui os efeitos da abstinência. A maior parte das pessoas que usam aqui o serviço não querem se identificar. Depois ela ficou grávida e a nossa menina nasceu 15 de 12 de 2012, desde então nunca mais consumimos. Luiz e Telma deixaram a cocaína e a heroína assim que Nádia nasceu. Ela, de alguma maneira, foi uma revolução na vida de vocês, né? Um dia antes de ela nascer ainda consumi, só que no dia que fui para a maternidade, desde aí nunca mais voltei a consumir. O bebê nasceu dependente de heroína e passou por um tratamento de desintoxicação. Em seguida, os médicos descobriram uma doença genética rara. A menina tem oito meses. Vai viver no máximo até os três anos de idade. Às vezes eu paro e penso, como é que eu vou conseguir mentalizar que vou perder a minha filha? Eu não entendo. Não. Acho que é uma dor. Não dá. Os médicos explicaram aos pais que a doença da filha não tem relação com o uso de drogas. Você teve o ímpeto de recair, Luiz? Não. Em nenhum momento? Não. Em nenhum momento. A única coisa que eu pensei foi o facto de a minha filha precisa de mim agora mais que nunca. Quarto de Nádia mistura alegria e dor em qualquer canto que se olhe. Qualquer fragilidade vem à nossa vida, a nossa tendência é consumir. O ponto de viragem da nossa vida pode ser esse. Não conseguir ser autossuficiente para se mentalizar que ela vai e que a vida continua. Todos os dias, Luiz e Thelma vão até a van da Metadona buscar o remédio que ajuda a superar a falta da heroína. Eu estava grávida. O exame de casa queria tentar arranjar dinheiro. Entrou no mini preço, conseguiu roubar. Ele vai perder um ano e três meses da vida dele. Agora temos a menina e tudo. Luiz vai para a cadeia nos próximos meses por uma série de roubos para comprar droga. Thelma vai ter que cuidar sozinha da menina. Minha menina vai embora, vai deixar na vó. Luiz e Thelma são também exemplos de um outro aspecto da ousada política social portuguesa. Eles são moradores dos chamados bairros sociais. Uma coisa é viver numa barraca, outra sem luz, sem água potável, sem esgotos. Outra coisa é viver numa residência. Dois policiais civis me apresentam o bairro da Cruz Vermelha, uma zona de Lisboa em que as pessoas viviam em barracos. Bairros infantis, quadro de polícia, lojas, serviços do Estado, finanças. Na criação dos bairros sociais, houve a preocupação de misturar ricos e pobres. A política portuguesa combina medicação, tratamento psicológico, cursos de capacitação, acompanhamento dos dependentes químicos e moradia. Este prédio e aquele foram os primeiros a serem construídos. Eles foram melhorando, melhorando, até que o bairro agora está excelente. A gente aqui tem tudo. No próximo bloco, o consumo de heroína volta a crescer em Portugal. É a primeira do dia? É, para mim não. E a história da menina que usa a maconha para tratar as convulsões? Colocar só uma gotinha junto com a comida, ovo mexido, vai fazer o que ela gosta de comer. Nós agora estamos aí para o Casal Ventoso. O Casal Ventoso era conhecido como o maior supermercado da Europa, que era uma zona onde estava muita gente, haviam várias overdoses. Diana e Cíntia trabalham numa área de Lisboa, que já foi o maior mercado de drogas da Europa. Vocês não têm medo, não? Alguns receios, em algumas situações. Nós, por vezes, entremos em casas abandonadas, edifícios abandonados, que são fechados. Elas distribuem diariamente um kit para injetar heroína para que os usuários não compartilhem seringas. É a primeira do dia? É, para mim não. Mas para a minha namorada é. Depois de uma década, o número de usuários de heroína volta a subir em Portugal. A crise e o desemprego fazem novos dependentes. E o que a gente vai fazer é uma mista. Mista que é cocaína com heroína. Mais outra dose. Enquanto isso, Luiz e Thelma seguem longe da droga para ficarem mais perto da filha. 29, 28, 29. Já foi, já era, não é? Fica ele acordado e deixando a minha dormir. Só para que eu não fico cansada. Agora, nesta fase, se eu caíra, percebe? O que é que vai ser da minha filha? Antes de me despedir, sou convidado para o almoço. À noite, isto aqui é casa cheia. Desde Portugal, com a promessa de receber no Brasil, as fotos do batizado de Nádia. Fotos que nunca chegaram. Quinze dias depois, a menina morreu. Luiz e Thelma continuam o tratamento contra as drogas. Sidney tem nove anos e sofre de um tipo grave de epilepsia. Ela teve vários cortes no rosto e quebrou os dois braços nos últimos cinco anos. Ela usa esse capacete justamente quando ela tem os ataques epiléticos. Ela pode cair no chão e se machucar. Está vendo? Agora, a mãe e a Sidney vão conhecer a planta que elas tanto querem para conseguir o remédio. Se mudou de outro estado para cá para conseguir esse tratamento. Sidney está numa fila de espera com outras 150 crianças para um tratamento com um tipo de maconha modificado cientificamente. Essa planta, como tem pouco THC, ela não tem quase propriedades alucinógenas, até crianças podem usar isso como remédio. Tem uma planta com um nome interessante, uma história mais interessante ainda. A planta tem o nome dessa menina de sete anos. Ela realmente não brincava assim na época em que tinha até 300 convulsões numa semana. Esse vídeo foi feito pelos pais de Charlotte durante uma das crises de epilepsia. Eles já tinham tentado 12 remédios sem sucesso. Hoje, a menina toma um extrato de maconha duas vezes por dia. Tem na geladeira o remédio. Está trancado num cofre. Ele falou, como qualquer remédio, tem que ser mantido longe do alcance de crianças. Ele tem três filhos, né? Aqui nessa seringa tem o equivalente a vários dias de remédio. Então, ele coloca só uma gotinha junto com a comida, ovo mexido, alguma coisa que ela goste de comer. E duas vezes por dia, junto com a refeição, é o remédio da Charlotte para evitar os ataques epiléticos. Diga... 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 Elas moram numa comunidade muito tradicional, religiosa. Tem muitos militares. Então, é uma comunidade bem conservadora. E eu perguntei se alguma vez elas sofreram preconceito. Elas falam que quem conhece a história delas, quem sabe o quanto elas sofreram, entende que foi isso que resolveu e que funciona. Essa tem um cheiro de fruta, quase maracujá, manga, algo assim. Bem curioso. Aí eu perguntei, como é que vocês avaliam? Aí ele falou, ah, eles mesmos testam. Como nós testamos? Nós fazemos muito de sampling, de nós mesmos. Isso não é? Se inscreva no canal.